Hoje é terça-feira, dia 11. É 11 de junho. Eu vou fazer aqui um update rapidinho da minha Blue Moon, tá? Mostrar como que ela desenvolveu. Eu lembro que eu fiz um vídeo, se eu não me engano, foi dia 19 ou 20 de maio, mês passado. E tinha saído um brotinho aqui embaixo, né? Esse brotinho era esse aqui. Quem viu o vídeo lembra, era esse brotinho, tava mais ou menos aqui. Esse brotinho cresceu e tá aqui. Tá aqui. Mais ou menos uns 50, não, 50, 50 não, sei lá. Uns 80 centímetros. Quer dizer, em um mês cresceu 80 centímetros, né? Nessa pontinha do brotinho dele, já tem uma, um botão de rosa. E aqui, uma outra Blue Moon. Fiquei feliz que abriu uma outra. Então, tem mais essa, tem esse botão aqui. Mais, cadê? Esse botão aqui. Na verdade, aqui são, aqui, nesse aqui são 12 botões, tá? Não dá pra ver o outro, mas é bem pequeno. Quer dizer, até o final de julho, ainda tem muito que crescer. E é isso, foi um vídeo rapidinho, só pra mostrar o desenvolvimento da minha, da minha, opa. Deixa eu focar. Da minha Blue Moon. As minhas roseiras da estufa cresceram muito rápido. Aliás, cresceram não, desenvolveram muito rápido. E eu apenas coloquei nela o fertilizante ou a vitamina, né? Tem gente que fala que é fertilizante, mas é a mesma coisa, né? E cresceu consideravelmente a minha roseira. Ah, na verdade, aqui tem mais um botão que tá quase pra abrir, ó. Então, são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. São sete Blue Moon que vai abrir ainda pra deixar o cheirinho dela aqui. Deixa eu cheirar aqui. Opa. Muito cheirosa essa rosa, muito. A minha vermelha também desenvolveu bastante, mas hoje o vídeo era mais pra mostrar a minha Blue Moon. Na verdade, aqui cresceu mais ou menos um metro. É, mais ou menos um metro. Cresceu muito rápido. E esse botãozinho aqui no vídeo, esse botão, esse aqui que no vídeo nem tinha ainda, cresceu bastante. Tá com... Tá com três. É. Vai crescer bastante ainda, até o final do verão. E é isso. Vai crescer bastante.